E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Hub, deixa eu acender a luz pra não ficar robotizado, pra abrir o 4K pegar bem. Fala pessoal, se você não nos conhece, nós somos do canal Hub Tecnologia e Negócio. Esse vídeo e essa série de vídeos também vai ser replicada no canal Turma de TI. Só que para não ficar igual e eu não ter problema com o YouTube, nos vídeos eu vou dar particularidades de um dos vídeos. Às vezes quando ficar igual eu vou fazer um react pra acrescentar mais informações. Então assim, geralmente eu vou gravar os vídeos para o Hub e na Turma de TI eu vou fazer o react e no react eu vou acrescentar algumas coisas. Ou eu vou gravar o vídeo com particularidades na Turma de TI e particularidades no Hub. Então se você quiser aprimorar muito o seu conteúdo, assiste os dois canais. Ah, mas vai ficar repetitivo. Mas vai valer a pena. Cara, se você quiser pegar a essência, assiste aqui no Hub. Pessoal, se inscreva no canal, deixa teu like, vai ser muito importante. Queremos contar com vocês. O canal recém bateu mil inscritos, já tinha batido as quatro mil horas. O canal tem dois anos, eu consegui isso recentemente. Vamos ajudar aí na monetização do canal, nas parcerias. Temos também o grupo do Facebook e a página onde você pode tirar todas as informações. Na página eu coloco vídeos de outros canais, vídeos desse canal. Se inscreve, segue a página Turma de TI lá no Facebook. Turma de TI lá no Facebook. Entra no grupo também, você vai gostar. Pessoal, o que é o Google for Education? Eu deixei o site aqui bonito para vocês, mas eu vou falar para vocês o que é. Qual é o business por trás? Como que escolas de rede pública, municípios, estado e escolas particulares estão conseguindo aplicar nas suas respectivas escolas, na sua rede escolar? O que é, quais ferramentas usam e faziam comparativos com concorrência do mercado? Vamos começar? Vamos entender do que se trata? Eu vou dar sempre a visão do técnico dentro de uma prefeitura, porque eu sou um dos profissionais que ajudou a implantar na prefeitura do município do litoral de São Paulo. Procura aí e vê qual o município referência do litoral de São Paulo com o Google for Education. Eu ajudei a incrementar, implementar. Só que também penso o seguinte. O que ele tem de especificidades? Quais são as ferramentas? Você vai se surpreender e vai ver que é um conjunto de ferramentas que já existe, que empacotou tudo e trouxe para a educação. E eu vou mostrar também para vocês a visão de um técnico, de um cara que mexe com outras tecnologias e não muito o mundo Google. E você vai entender. Nessa playlist, pessoal, eu não vou ficar só nessa aula teórica. Essa primeira aula vai ser introdutória, mas eu quero trazer o passo a passo de cada ferramenta que engloba esse mundo do Google for Education. Vocês vão gostar bastante e vai ser bom para mim também, para os nossos canais. Então, bora lá. Pessoal, o Google for Education é um pacote de ferramentas do Google que ajudam os professores e que são voltadas para a educação. As ferramentas do Google for Education trabalham juntas para transformar o ensino e o aprendizado. Assim, cada aluno educador pode aproveitar o próprio potencial ao máximo. E aqui vocês têm o Classroom, o Meet, o Docs e o Drive. Cara, aquela parte ali é bem legal. Vamos pausar aqui. Caras, basicamente, o que ele tem de ferramentas... Vou dar um play de novo aqui e vamos deixar rolar. Ele vai falar de cada uma delas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vai ser bem interessante, ó. Vou voltar aqui, galera, ó. O que eu quero mostrar para vocês. Ótimo. Pausei. Galera, As ferramentas que você já usa no dia a dia se integram para criar um ambiente onde alunos e professores podem trabalhar e somar e conseguir atingir objetivos. Essas ferramentas foram muito importantes na pandemia porque os municípios que tinham Google for Education conseguiram um recurso a mais para dar suas aulas online e não deixar os alunos tão defasados. E isso foi muito importante. Mas o que é o Google for Education? É um conjunto de ferramentas voltados para a educação onde os alunos e os professores podem interagir. Então, pelo mais óbvio de todos, o Google Classroom, tá? Claro, pessoal, que vocês têm que entender o seguinte. Todo mundo que tem Gmail tem acesso a essas ferramentas ou a maioria delas, só que com recursos limitados. Quando você compra para a sua escola particular ou para o seu município o pacote Google for Education, você tem acesso a outras partes dessas ferramentas e com recursos menos limitados ou ilimitados. Mas como se adquire isso, eu vou falar depois no vídeo. Galera, então você tem o Classroom, o Meet que todo mundo tem, o Docs que todo mundo tem, o Drive que todo mundo tem, o Gmail que todo mundo tem. Isso aqui não muda. O Sheets, né? O Sheets, folhas e o Apresentações também. O Calendar, o Forms, o Tasks, o Sites, o Jamboard, que poucos conhecem, o Groups, o Chat, o Admin, tá? E tem outras ferramentas aqui. O Google Planilhas, que é o Sheets, o Docs é o Google Documentos. E você tem algumas outras ferramentas aqui também, como o Apresentações, tá? Pessoal, e aí ele fala aqui, ó, do Google Sala de Aula, do Meet, das atividades. Galera, então vocês viram aqui que são ferramentas que já existem no teu Gmail, só que todas somadas, colocadas num pacote e que permite você fazer a integração de tudo. Você cria a sala de aula, você usa os recursos do Meet pra chamar, você usa a agenda pra agendar uma aula, pra passar atividades, você usa o Forms pra dar uma prova, você usa o Docs pro que os alunos façam uma atividade, o Planilhas também, o Gmail pra poder o aluno ter o Gmail que controla tudo, todo o acesso do aluno ao seu Classroom é feito pelo Gmail dele. Você tem o Jamboard, que ele é o equivalente àquele Microsoft lá, que já vem no Windows, que permite que você faça atividades, use como se fosse uma tela em branco. Então, assim, são muitas opções que ele te dá. Tá bom, mas assim, a escola pode já gratuitamente pegar? Às vezes não, muitas vezes não, por causa de limitação de conta. E também, pessoal, acontece muito o seguinte, o Google, ele dá até acesso de graça pra que as escolas tenham um número X de alunos cadastrados e tal, só que você, geralmente, tem que administrar isso, tem que ter todo um painel. E isso, às vezes, não é muito fácil, principalmente pro município. Aí municípios que têm uma estrutura de TI mais forte fazem isso, mas você precisa de um intermediário pra te dar todas as ferramentas. E muitas vezes as empresas intermediárias, elas ampliam o leque de recursos, elas colocam programações que vão permitir que outros aplicativos façam parte da rotina do aluno. E aí, como que funciona, pessoal? Ó, eu vou dar pra vocês o business que eu trabalhei lá no município que eu convivo, que eu trabalho. Existem empresas intermediárias. Cara, empresas que eu que sou da área de tecnologia, nunca ouvi falar que são parceiras do Google e permitem que os municípios, as escolas particulares, adquiram todo esse ecossistema Google for Education intermediado por elas, porque elas são as parceiras. Elas vendem as licenças para os municípios. E aí, isso é por meio de licitação, no caso de escola pública, por meio de compra, de escola particular por meio de compra, em município é questão de licitação. E aí, essa empresa vai dar todo o suporte e muitas vezes o treinamento para os professores para poderem trabalhar com esses sistemas Google. E existem algumas certificações N1, N2, F1, L2, Google Teacher, que são muitas vezes intermediadas também por essas empresas. Pessoal, por que o Google está dominando o Google for Education e outras empresas não? Cara, eu fui atrás de Microsoft quando a gente foi conhecer. A Microsoft tem até ferramentas legais que batem de frente com isso aqui, mas a Microsoft divulga pouquíssimo. E enquanto essas empresas intermediárias estão, o Google divulga um pouco e elas estão vendendo e entrando em contato com os municípios. E também, pessoal, esqueci de falar da parte física. Os Chromebooks permitem toda a interação com esse ecossistema e pode ser rastreado e tudo mais. Pessoal, aqui eu dei um aparato inicial falando para vocês, dando até umas dicas do business, da licitação, mostrando as ferramentas. Se você quiser mais dicas de tudo isso aqui, deixa nos comentários. E eu vou começar o próximo vídeo dessa playlist falando sobre o Google Classroom e dando umas aulinhas aí de uns tutoriais de como a gente montar uma sala de aula e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, teu like, tua visualização, teus comentários são muito importantes para engajar esse vídeo e a gente poder dar seguimento para a playlist. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.